Música Acolher mulheres em situação de violência familiar Esta é a função da Casa da Mulher Paulistana Rosângela Rigo inaugurada na Zona Norte de São Paulo A casa funciona 24 horas, 7 dias por semana Aqui são oferecidos atendimentos psicológicos e sociais como orientações e atendimentos jurídicos Mulheres que não podem mais voltar para suas casas Vítimas de todo tipo de violência física ou psicológica Na Casa da Mulher Rosângela Rigo elas recebem toda a orientação necessária para a reestruturação O tempo de permanência é de no máximo 30 dias São 5 quartos com 20 leitos que também podem ser ocupados pelos filhos desde que tenham até 18 anos de idade Eles também poderão participar das atividades de recreação Uma casa de passagem de endereço não sigiloso onde as entidades da rede de enfrentamento à violência pudessem trazer as mulheres a qualquer hora do dia ou da noite inclusive aos finais de semana para um atendimento emergencial não existia na rede Então é com muito orgulho que a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da nossa cidade entrega mais essa conquista E desta forma nós vamos fortalecendo o enfrentamento à violência contra a mulher na nossa cidade A casa funciona na rua Castro Maia 251 no Jardim São Paulo Recebe as mulheres que foram encaminhadas por outros equipamentos da rede municipal delegacias de polícia e unidades de saúde Mas que não correm risco de morrer Outra casa sim está em construção na Vila Mariana, zona sul da cidade Bioство Maia 268 no Jardim São Paulo Brincade Jardim São Paulo A Cideri surface Obrigado.